Minas está começando. Em quatro horas durante a tarde desta quinta-feira, teve regional de Belo Horizonte que ultrapassou os 100 milímetros no acumulado de chuva. Segundo a Defesa Civil, entre 1 e 5 da tarde, a região do Barreiro registrou 113,6 milímetros de chuva. O volume ultrapassou o total esperado para todo o mês de outubro. Infelizmente, com os grandes volumes em poucas horas, os problemas também aparecem. E não somente aqui na capital, na região metropolitana também. Iago Rocha conta pra gente. Em pouco tempo, muita chuva em BH. Na avenida Francisco Sá, no bairro Gutierrez, este carro caiu em um bueiro sem tampa. Com a ajuda de populares, o motorista conseguiu retirar a roda que ficou presa. Mas à frente, no cruzamento com a avenida Amazonas, um alagamento. Alguns motoristas preferiram esperar a água baixar, mas outros se arriscaram. Aqui na avenida Pedro II, na altura do bairro Bonfim, esta árvore caiu. No canteiro central da avenida, nós conseguimos ver o local onde ela ficava. No momento da queda, todo o trânsito no sentido bairro chegou a ficar interditado. Segundo o corpo de bombeiros, um carro foi atingido. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Neste momento, duas pistas já foram liberadas para o trânsito. E equipes da prefeitura fazem a remoção do que restou da árvore. No bairro Santo Antônio, moradores registraram chuva de granizo. Na mesma região, na avenida Prudente de Moraes, conhecida historicamente por alagamentos, registrou mais um durante a chuva desta quinta-feira. Neste vídeo feito por moradores, carros passam pela água. Na região do Barreiro, a chuva intensa fez com que a avenida Afonso Vaz de Melo fosse coberta pela água, também dificultando a passagem dos veículos. Com o temporal em Belo Horizonte, o nível do Ribeirão Arrudas chegou a ficar elevado. Mas o que chamou a atenção foi a cor da água, bastante escura. A forte chuva caiu também na região metropolitana. Os motoristas que passavam pela BR-040 entre Nova Lima e Itabirito tiveram que redobrar a atenção. A pista estava escorregadia e a visibilidade foi comprometida por causa da neblina.